Pai Eterno Começa agora o Central da Romaria com as imagens ao vivo da Praça Dom Antônio Ribeiro. Acabamos de celebrar com os carreiros, com os cavaleiros e muladeiros. E já estamos aí à espera da celebração logo mais às 19h30. Hoje, 6 de julho, é o último dia da novena em preparação para a festa em louvor ao Divino Pai Eterno. São 184 anos de tradição e devoção. E olha só, eu começo essa edição do nosso Central da Romaria falando sobre o hino da festa do Divino Pai Eterno deste ano. Que foi composto por um dos compositores católicos mais prestigiados do Brasil. É isso mesmo. Ele tem apenas 31 anos de idade e mais de 400 composições em seu repertório musical. E eu estou aqui nos estúdios acolhendo, nesse momento, o Padre Wallison. Bem-vindo, Padre. Obrigado. É uma alegria estar aqui. Que coisa boa. Padre, como foi o trabalho de composição do hino da Romaria, do Divino Pai Eterno? O senhor que já há três anos trabalha na composição dos hinos da festa. Olha, é sempre uma experiência muito bonita, gratificante, porque não tenho dúvidas que é sempre o próprio pai que inspira nessa construção. E logo quando a equipe, toda a comissão que pensa essa festa, passa o tema, fala, olha, a gente precisa de um hino, mais uma vez. A gente começa a rezar essa temática, né? Sempre tem os temas do dia, que também nos ajuda a pensar na construção de uma letra. Mas, sobretudo, o que mais inspira nesse processo é a fé desse povo. Tão bonita, tão inspiradora. E é o que nos movimenta e faz com que cada ano tenha um hino que o povo cante, se identifique, né? E que celebre bem essa Romaria. E qual o seu sentimento de chegar aqui nessa praça repleta de rumeiros, repleta de devotos e ver o povo cantar um hino composto pelo senhor? A gente emociona, não tem como não se sentir emocionado, porque não é fruto da gente, né? Eu sinto que é Deus usando a gente como instrumento, de fato, para comunicar algo tão importante, como essa preparação para um ano jubilar, né? Esse ano da oração. Então, ver todo o povo, de fato, fazendo parte, se unindo às vozes, à expressão de fé num tema e sendo musicado tudo isso. Então, o coração fica muito feliz. Padre, eu acredito que a nossa missão na celebração da Eucaristia é, de fato, fazer com que sejamos um corpo celebrativo. E a música, ela tem um papel fundamental para que, de fato, a Assembleia seja, de fato, esse corpo celebrativo por meio da canção. Como o senhor vê a importância da música, principalmente na Romaria do Pai Eterno, que é um momento de encontro de um povo simples, de uma fé simples e que o cântico é um meio deles participarem efetivamente da celebração eucarística? O segredo é isso daí, você mencionou, né? O canto, ele tem que ser simples. O hino, ele tem que ser algo, de fato, uma expressão, até dos que não cantam, né? Então, ele tem que ser algo que é acessível, algo popular. E quanto mais simples e popular ele se torna, mais ele cumpre o seu efeito. Porque o hino em uma festa é para gerar identidade. Então, se as pessoas não se identificam, ele não cumpre a sua razão de ser. Então, por isso digo, mais uma das alegrias nessa Romaria é perceber que o povo, de fato, abraçou. Então, se identificou com aquilo que é cantado. E não se identifica com o padre, com o compositor, não se identifica com o reitor do santuário, mas com o pai, com esse cuidado paterno de Deus e com essa expressão tão bonita. A ele, a nossa oração. Então, vai além dessas estruturas da matéria, daquilo que a gente é. Assume, de fato, uma realidade, por que não dizer, até mística, né? Que coisa boa. E eu deixo aqui os meus parabéns pela inspiração que o senhor teve de compor esse hino. E eu queria que nós encerrássemos esse momento aqui de bate-papo sobre o hino. O senhor cantando um trechinho aí do hino composto Pai Eterno, a voz, nossa oração. Vamos cantar juntos. Vamos. Pai Eterno, a voz, nossa oração. A voz, nossa oração. Que coisa boa, olha só. É a Central da Romaria trazendo o Padre Walson neste último dia do nosso novenário.